Hi people, meu nome é Nathalie. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês as cartas que eu recebi em novembro e dezembro de 2022. Em novembro eu recebi 7 cartas e em dezembro 2 cartas e vou estar mostrando tudo aqui para vocês. Se você gostar desse vídeo já sabe, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, visitar o blog nati.com e de seguir nas redes sociais do blog que é Facebook, Twitter, Instagram, arroba nati e blog. Começando por novembro eu recebi primeiro esse postal aqui da Debbie, que é do dia internacional do cartão postal, que é do Postcrossing. Achei lindo, lindo. Muito obrigada por ela ter lembrado de mim, conseguindo o postal para mim. Próximo foi esse postal da minha correspondente Tiffany Kung dos Estados Unidos. A próxima carta é essa aqui da Debbie, também dos Estados Unidos. Ela me mandou uma cartona de sete folhas, me mandou esses adesivos do cinnamon roll, me mandou esse postal do Snoopy. A próxima carta é da Vanessa Pedral de São Paulo. A carta dela vem dentro do saquinho. Ela me mandou uma cartona de três folhas. Ela me mandou também essas folhinhas lindas de envelope e várias folhinhas de flamingo. Olha que bonito esse flamingo de gravata. Eu amei. Me mandou também um saquinho cheio de letrinhas de die cuts, muito lindo. A próxima carta é da Tiffany Kung dos Estados Unidos. Ela me mandou uma carta de cinco folhas, me mandou vários papeizinhos, esses de macaco, me mandou essa cartela de adesivos e a Vanessa também me mandou esse cartãozinho muito fofo de aniversário que eu amei. E dentro desse envelope que ela fez com folha de livro, ela me mandou muitos adesivos de palavras. A próxima carta é da Juliana de São Paulo e eu adorei que ela usou essa figura aqui da Mônica, jovem, acho que é, ou é a Magalhães? Não, acho que essa aqui é a Mônica. Acho que ficou lindo. A carta dela veio dentro desse saquinho. Ela me mandou uma carta de duas folhas. Eu gostaria de mostrar o jeito como ela colocou aqui a mail tag e a playlist nessa carta. Ela colocou um post, tinha uma folhinha, né? E escreveu aqui dentro a mail tag e a playlist dela. Tipo, achei bem diferente, nunca tinha recebido assim. Adorei a ideia e estou mostrando aqui para vocês se inspirarem nela. Ela mandou esse cartão postal, lindo. E esse aqui também de Ribeirão Pires. Me mandou algumas folhinhas de origami. E dentro desse envelope que ela fez com o papel da Hello Kitty, ela me mandou essas duas impressões, essa foto e essa aqui. Me mandou esses die cuts de ursinho e botão. Me mandou essa tag que tem dois lados. Me mandou esse papelzinho que tem alto relevo, muito legal. Me mandou essa folhinha. Agora as cartas de dezembro, a primeira é essa aqui da Debbie dos Estados Unidos. Ela me mandou um cartão do Natal. Veio nesse envelope vermelho. Eu mandei um para ela também. Na real, a gente fez uma troca de cartões do Natal. E o cartão que ela me mandou é lindo. É como se ele fosse um selo gigante escrito coisas do Natal. Um cartão postal, na real. Não sei se dá para ver, mas tem um foil aqui, ó. Ele todo de foil, na real. Bem bonito. Eu amei. A última carta recebida em novembro foi essa aqui da Ana. Olha que lindo o letrinho e a combinação de cor que ela fez, roxo com verde. Eu amei. E ela me mandou muita coisa. Começando pela carta. Uma carta bem grande que ela me mandou. Deu uma folha, mas ela escreveu bastante numa folha frente e verso. Ela me mandou dois chás de papai, laranja e cenoura. Nunca tomei, mas tem um cheiro muito bom. Muito cheiroso. Estou louco para experimentar. Ela mandou esse outro saquinho que veio adesivos. Veio esse post-it de passarinho. E vieram vários adesivos. Vou mostrar aqui, ó. Eu não sei se está focando, porque eu não consigo ver o que eu estou fazendo, tá? Bem bonito, né, Papai Noel? Aos meus correspondentes, vocês não precisam se preocupar em me mandar papelaria toda vez que vocês me mandam carta, tá? Eu amo receber. Claro que eu amo. Mas eu já vi gente que fica muito preocupada. Ah, mas eu não tenho nada para mandar. Mas, tipo, o que importa para mim é a carta. Se dediquem a carta e o resto é resto, entendeu? Se vier alguma coisa a mais, eu vou amar, mas se não vier também não tem importância. Aqui tem vários do Poo. Olha esse que lindo. Eu amei. Do No Face de olhinha de coelho. Também tem esse daqui aqui. Eu acho que não está focando a câmera, né? Que coisa. Ela me mandou também esses aqui de K-Pop. E ela me mandou várias folhinhas. Aqui ela mandou uns adesivos de selo. Eu amo esse adesivo, acho muito bonito. Ela me mandou uns post-its de caixinha de leite, que eu também amo, acho lindo. Esse aqui é um papel de carta. Tem ovo frito ali, muito legal. Eu adoro essas coisas de comidinha. Ela me mandou também vários papéis de origami. Eu amo papel de origami, principalmente para fazer colagem. Todos muito lindos. Olha esses de urso. Que bonito! Todo estampado. Amei demais. Tem os cachorrinhos também, os popô dos cachorrinhos. Coelhinho. Mais cachorro. E mais coelho. Ela também me mandou umas folhas do Snoopy, que são quadriculadas. Bem bonitas. E me mandou também algumas folhas que ela mesmo imprimiu, que são bem grossinhas. Elas usam um papel bem grosso para fazer essas impressões. Achei bem diferente. E por último, mas não menos importante, é essa carta da Anael Guena, da França. Quem já acompanha aqui o canal sabe que a gente troca cartas em formato de diário. E essa aqui não poderia ser diferente. É uma baita carta. Tem 16 folhas essa carta. E ela também me mandou algumas coisas juntas. Ela me mandou esse mapa do museu que ela foi. Esse museu aqui. Bem legal. Um dia eu quero ir para a Zoropa, lá, fazer um tour nos museus. Nossa, seria meu sonho. E não estou falando só de Lufre, não, tá? Eu quero visitar tudo lá, na Zoropa. Ela me mandou também esse... Como é que é o nome disso? Fica no quarto quando se hospeda no hotel para marcar. Não tenho certeza, mas acho que é assim. Me mandou esse pacotinho de etiquetas adesivas. Tem de bichinho, de gato, de cactos, estrela. Muito, muito bonito. Vem 16 adesivos nesse pacotinho. Já abri, são todos iguais. Então só vou mostrar essa parte da frente. E nesse saquinho aqui, ela mandou algumas coisas aleatórias. Mas legais também. Então eu vou mostrar para vocês. Ela me mandou esse chá de maçã com canela. Está escrito aqui em francês. E eu soube ler. Pomer é maçã e canele é canela. Então eu acho que é. Ela me mandou essa etiqueta. Ela me mandou esse ticket. Adoro receber isso. Me mandou esse ticket do museu lá que ela foi em Paris. Esse outro ticket também de museu. E esse outro ticket também de museu. Me mandou algumas etiquetas de roupa que tem escrito em francês. E me mandou uma pena do vestido que ela usou num show que ela foi. Enfim, achei que é uma memória bem diferente. E aqui também tem outra etiqueta. Achei bem legal. Não é realmente diferente. Não consegui me dar uma pena do vestido. Nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E já sabe, se você gostar, não esqueça de curtir, de se inscrever e deixar seu comentário aqui no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto